Eu sou a Roberta Belluso, também sou conhecida como Nina na parte de teatro e música, em fotografia, porque eu também sou fotógrafa. Eu acabei de fazer o PVC com a Gisele Genro e eu queria agradecer a todos vocês, porque eu vim procurar esse curso para poder ajudar outras pessoas que têm uma vida parecida com a minha, que também estão nessa luta para entrar no mercado de trabalho de teatro, de música. E eu acabei me ajudando de uma forma que eu não consigo nem descrever. Eu subi aqui, fiz uma sessão e a diferença que teve da primeira tentativa de cantar para a segunda foi uma coisa absurda, eu estava tremendo, a voz estava tremendo. E depois de usar a alavanca, saiu de uma maneira tão natural que eu me sinto confiante para enfrentar isso na vida.